Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal a avaliação completa é desse Chevrolet Celta modelo Life com motor 1.0 Flex, duas portas, ano 2011. Vou passar para vocês aqui galera todos os pontos positivos e negativos, consumo, desempenho, dimensões e muito mais. Tudo que você realmente precisa saber se está pensando em comprar um Celta desse daqui. E detalhe galera, esse aqui já tem um motor um pouco mais forte dos anos anteriores, tá? Então fica de olho que eu vou falar tudo certinho sobre esse motor, beleza? Antes de começar o vídeo eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro. Você ganha 15% de desconto para você fazer a consulta do próximo veículo que você for comprar. Para saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Pessoal, vamos lá então. Como a gente sabe o Chevrolet Celta é um excelente carro que tem uma grande procura. Muita gente gosta dele por ele ser um carro bem compacto, pequenininho, etc. É bom para você andar na cidade, entendeu? Econômico. Então tem grande procura, tá? Desde 2005 para cá, 2011, 2014, ele tem bastante procura. Eu vou mostrar para vocês aqui galera, o modelo Life, para quem não sabe, é a versão de entrada. Eu já fiz uma avaliação completa de um modelo Life ano 2008, porém o 2008 tem a potência menor do que o 2011, tá? Se você quiser ver o 2008, o link vai estar aqui na descrição. E vamos lá. Como conseguimos perceber, por ele ser um carro versão de entrada galera, ele é basicão. E assim galera, ó. Para-choque é nessa cor cinza, entendeu? Não é na cor do veículo. Dá uma olhada aqui. Nós temos os faróis, tá vendo? Aqui a seta, etc. O para-choque nessa cor cinza, não é na cor do veículo. Ele não tem farol de milha. Aqui a gente tem o símbolo da Chevrolet, desse jeito aqui, tá vendo? Ó, encromado, bem bonito também. Ó, dá uma olhada. Aqui embaixo nós temos esse detalhezinho para você fazer, se tiver que puxar o carro, etc. Ou então puxar outro carro, se amarra aqui, dá tudo certo. Como eu falei para vocês, retrovisor dele também é na cor preta, não é na cor do veículo. Maçaneta também é na cor preta, beleza? Então isso daí são alguns detalhes que você já consegue perceber quando o carro é versão de entrada, tá? Ou então uma versão inferior. Aí aqui embaixo a gente tem a versão Life, tá? O modelo Life fica na lateral. Temos esse friso de fora a fora, nas duas portas, tá galera? Aí, aqui atrás, como ele é duas portas, ele tem essa janelinha, tá bom? Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês o interior dele, para você ver certinho como que é. Mas vamos lá. O tanque de combustível dele fica localizado no lado do passageiro. É um tanque de 54 litros, tá bom? Daqui a pouquinho vai ter o consumo dele exato aí para vocês. Aqui atrás a gente tem a lanterna. E aqui galera, VHC, certo? Ou seja, no 2008, galera, a gente tinha o VHC somente. Esse aqui é VHC e ele é um pouquinho mais econômico, até um pouquinho mais potente também, tá? Então continua no vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Galera, mesmo ele sendo versão de entrada, ele tem desembaçador traseiro e também limpador traseiro, beleza? Aqui embaixo a gente tem o escrito Celta. Nessa parte que nós temos esse símbolo aqui da Chevrolet, igual o da frente, beleza? E olha aí como que esse carro é bacana, tá galera? Detalhe, ele possui rodas de ferro, certo? Alguns tem calotas, outros não. Depende muito, galera. Hoje em dia o pessoal às vezes tira. Por exemplo, essa roda aqui, galera, ela era para ser na cor preta, original de fábrica. Porém, o dono optou em pintar de prato, ficou bonitinho também. Achei bem legal. E as medidas são 165,70, aro 13, tá pessoal? Olha aí que interessante. Aí você pode pegar, colocar uma calotinha, fica bonitinho também. Esse Celta que eu estou apresentando para vocês está disponível na loja. Se você tiver interesse, é um carro muito novo, tá galera? De total procedência, apenas dois donos. Se você tiver interesse, o link do nosso site vai estar aqui na descrição. Você entra lá e fala com algum dos nossos vendedores, beleza? Galera, vamos falar agora para vocês todas as dimensões desse carro, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos o comprimento dele. O comprimento da parte de trás até a parte da frente, nós temos 3,78 metros. Entre eixos, de uma roda até outra roda, 2,44 metros. Já a largura, que é de uma lateral até a outra lateral, é 1,62 metros. Beleza? Aí a altura dele é 1,40 metros, tá? Um carrinho que não é tão alto. Em relação ao solo, galera, dá uma olhadinha. É interessante. Ele não costuma pegar muito embaixo, não. A não ser que você lotar muito o carro, tá? Lotar ele aí 5 pessoas. Com certeza, se tiver bastante peso, ele vai pegar embaixo se você for passar no redutor, etc. Mas é um carrinho interessante, sim, tá? O peso dele é de 870 quilos, então, ou seja, é um carro muito leve, gostoso para você dirigir. Ele é bem espertinho por ele ser leve, galera. Ele consegue ser mais esperto e mais econômico também. Beleza? Aí, galera, detalhe. Em questão de dimensões, tamanho, peso, é a mesma coisa dos anteriores. Porém, o motor mudou. O motor desse agora, galera, é um motor 1.0 flex de 78 cavalos de potência. E um torque de 9,7 kgfm e câmbio manual de 5 margens. Antigamente, galera, por exemplo, naquele 2008 que eu falei para vocês, ele tinha uma potência de 70 cavalos, certo? Ou seja, esse aqui ganhou 8 cavalos a mais. E o antigo, galera, tinha um torque de 9 kgfm. E esse aqui ganhou 0,7 a mais, no caso aí, de força. Ou seja, temos essas diferenças em questão do motor. Aí, galera, eu falo o seguinte. Aquele lá, no vídeo que eu já fiz do outro, já até fiz o test drive, o link vai estar na descrição, você confere lá. É um carrinho que já tinha um desempenho muito legal. Era gostoso para você dirigir. Em relação a Fiat Palio, etc., o Celtinha anda muito melhor. Aquele lá que tinha 70 cavalos de potência. Esse aqui já tem 78, fica melhor ainda. Ele anda bem pra caramba, é gostosinho. É um carro que, assim, ele é leve, é de boa para você andar para baixo e para cima na cidade. No asfalto também é legal. Não é aquele carro ruim, digamos assim, para você ter. Ponto negativo dele, galera, o que é? Ser duas portas. Ou seja, se você tem uma família muito grande, é ruim. Você tem que ficar abrindo a porta para a pessoa entrar lá dentro, etc. Ou então também, galera, para você que tem uma família muito grande, digamos assim. E também, galera, o modelo Life é um modelo mais básico. Ele não tem nada. Esse aqui que eu apresento para vocês, ele só tem trava elétrica e alarme. Entendeu? Ou seja, isso aí deixa um pouco a desejar. Mas, nada impede você pegar, colocar uma direção hidráulica para ficar mais molinha, para você fazer uma baliza. Entendeu? É um excelente carro, galera, por conta do custo-benefício dele também. Esse gira em torno de R$ 23 mil, mais ou menos, ano 2011. É um carrinho que você consegue fazer financiamento 100%, consegue dar uma entrada, financiar o restante com uma parcela mais em conta. Entendeu? Então, tem suas vantagens também. Aqui na parte de dentro, nós temos aqui, galera, as portas em plástico duro mesmo. Toda plástico duro. Aqui, porta objetos. Nós temos aqui também os vidros manuais, certo? Não são elétricos. Aqui é plástico também. Retrovisor manual, não elétrico. Aqui nós temos os bancos em tecido nessa textura. Aqui, para a gente abrir a parte de trás. Dá uma olhada como que é aqui, galera. Para você ter uma ideia, ele tem posto de cabeça traseiro para dois ocupantes, certo? O espaço interno dele aqui, galera, se for para eu ficar aqui atrás, que tem 1,87m, com certeza vou ficar apertado. Mas se for duas pessoas, crianças, adolescentes, já vai satisfazer um pouquinho melhor, tá bom? Aqui nós temos o volante. Ele não é hidráulico, beleza? Temos a buzina aqui, o volantinho dele, como é que é. Aqui em cima, todo o plástico duro mesmo. O acabamento é a mesma coisa daquele 2008 que eu mostrei para vocês, certo? Saída do ar aqui, tudo certinho. Aqui nós temos também a saída do ar, porém aqui, no caso, ele não tem o ar-condicionado. Radiozinho, porta objetos, tomadinha aqui. Ele possui câmbio manual de cinco velocidades. Esse aqui, galera, ele está com 93.000 Km, super conservado. Temperatura do motor, aqui RPM, aqui também a velocidade por hora, quilometragem, tudo certinho. E o tanque de combustível, beleza? Olha aí, que legal. Ó, galera, eu que estou aqui, tenho 1,87m, eu coloquei o banco todo para trás, eu fico confortável. Lógico, galera, não é aquele carro que traz o maior conforto. Mas assim, ele satisfaz bem para você dirigir aí, galera, só se você for muito enjoado mesmo para não gostar do Celta, entendeu? Porque ele satisfaz as necessidades. Se você pegar, andar no dia a dia, etc., andar no asfalto, ele pega uma velocidade legal. Você consegue andar aí com ele a 120 km por hora, 140. Lógico, não é seguro, mas é bom, tá? Motorista, passageiro, vai confortável sim, você pode ter certeza disso. Agora, galera, o pessoal lá atrás, eu acho que vai ficar um pouco apertado, tá? Lógico, se for uma criança, etc., duas crianças, até que vai de boa, beleza? Beleza? Agora, galera, o porta-malas desse carro é um porta-malas que possui 260 litros, beleza? Não é tão grande, mas também já satisfaz um pouquinho, ó. Dá uma olhadinha aí, galera. Dá para carregar algumas malas, etc. Vamos à conclusão desse carro, galera, o que eu acho dele, tá? Por exemplo, é igual eu falei no outro vídeo. Se você é uma pessoa que está começando a tirar carta agora, é o primeiro carro seu, ou então você procura um carro que seja fácil de dirigir, econômico, etc., esse carro é interessante por conta disso. E detalhe, galera, ele possui um comércio bom, você não vai perder dinheiro nele, entendeu? Se você tiver que fazer alguma manutenção, a manutenção é barata, todo mundo consegue mexer, tem peça em todo lugar. Então, isso aí são vantagens do Chevrolet Celta, tá? Então, é um carrinho bom, é um carrinho que satisfaz aí as suas necessidades, na minha opinião. E depois, galera, comprou o Celta, vai renovando, compra um, sei lá, depois compra um 4 Portes, ou então depois compra um Gol, um Onix, etc. Mas o Celta satisfaz para caramba, tá? É só você ver certinho, o motor dele é um motor muito bom, durabilidade boa. Quando você for comprar, leva no mecânico para avaliar o motor certinho, que não tem erro, certo? Vamos passar o consumo dele para vocês agora. Na cidade, galera, no álcool, ele chega a fazer 7,6 até uns 8, mais ou menos, 8,5, tá bom? Depende do jeito que você andar. Já na gasolina, 10,7 até uns 11,5 por aí, certo? Já na estrada, galera, 8,7 no álcool, até uns 9,5 por aí. Na gasolina, 12,8 até uns 13,5 por aí. É um carrinho econômico. Vamos supor que você vai ter que andar aí 30 km por dia, vai trabalhar e voltar. Excelente carro para isso, tá, galera? Agora, vamos supor, ah, quero utilizar somente na cidade, o carrinho pequenininho, é bom para estacionar, etc. Beleza, esse carro é bom. A única coisa ruim dele, no caso, é que não tem direção hidráulica. Aí fica mais pesada a direção aí, no caso, para fazer uma baliza. Mas é um carro muito bom, tá? Pessoal, essa foi a avaliação completa. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que eu respondo vocês. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!